Hoje é o dia mundial da pizza e a receita de hoje, a pizza de frigideira, vem aprender. Em uma tigela, coloque a farinha, o sal, o azeite e a água. Coloque a água aos poucos e misture-a. O ponto é quando a massa solta da tigela e também não gruda mais na mão. Reserve. Enquanto isso, prepare os ingredientes que você vai utilizar no recheio. Eu usei mussarela, cebola, tomate e calabresa. Mas você pode usar o que você mais gostar como recheio da sua pizza. Passados uns 10 minutos, a sua massa vai estar mais lisa e macia. Divida o meio e abre uma superfície enfarinhada usando o rolo, até conseguir uma massa bem fininha. Ligue o fogo, coloque a frigideira e a massa na frigideira para assar de um lado. Vire, desligue o fogo e comece a rechear a sua pizza. Para essa pizza, lembre-se de colocar sempre o fogo bem baixo e abrir também a massa bem fininha. Quando terminar de rechear, ligue novamente o fogo, tampe e espere até que o queijo esteja todo derretido. E tá pronto, fica uma delícia, bem crocante e fininha a massa.